É uma vergonha, isso é uma vergonha, esse é de putecer de uma forma, o cara que era advogado do Lula, não só é indicado pro STF e o Senado a cada indicação dele, tá bom, mas o cara ainda decide casos relacionados ao Lula, pô. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo, então ajuda a gente aí, brigadão, do Supremo Tribunal Federal que impediu o UOL de auditar o sistema de distribuição de processos no tribunal. Que loucura! Que loucura! A reportagem do UOL diz que o presidente do Supremo, o ministro Barroso, recuou de uma decisão que ele mesmo tinha tomado e impediu que o UOL e uma equipe de especialistas de TI inspecionassem o código-fonte do sistema de redistribuição de processos judiciais aos ministros. Em outras palavras, o Barroso não quer que especialistas inspecionem o código que controla pra quem vai qual processo dentro do Supremo, que em tese é pra ser feito de forma aleatória, é um sorteio, mas vocês devem lembrar, toda hora a gente fala assim, que coincidência o processo contra o Bolsonaro caiu com o Alexandre, nunca cai com o André Mendonça, com o Nunes Marques, até mesmo com o Fux, pouca coisa cai, né? Vou dar um exemplo, o Zanin decidiu em um dia a ação de 11,6 bilhões em favor do Lula. Aí já entra uma loucura que é assim, é uma vergonha, isso é uma vergonha, esse da porra é de putecer de uma forma que é indescritível, né? O cara que era advogado do Lula, não só é indicado pro STF e o Senado a cada indicação dele, tá bom, mas o cara ainda decide casos relacionados ao Lula, pô! Não existe impedimento, não existe conflito de interesse. Zanin decidiu em um dia a ação de 11,6 bilhões em favor de Lula. Foram 23 horas e 49 minutos entre a escolha do relator, por esse sistema que a gente não consegue auditar se tem sorteio ou não. E a entrada da decisão no sistema da corte, a eliminar suspende trechos da lei de desoneração. Olha a coincidência. O sistema do Supremo distribui aleatoriamente uma ação que podia favorecer o governo Lula, pro ministro Lula, que o Lula indicou pro Supremo no ano passado. Ato contínuo, esse mesmo ministro, ex-advogado do Lula, Cristiano Zanin, decide em favor do seu ex-cliente, ex-chefe, em menos de 24 horas. E é o código-fonte que controla essa brincadeira toda que o Barroso não tá querendo que os especialistas auditem. Voltando ao UOL, olha só o retrospecto da reportagem. Volta com a reportagem do UOL aí pra tela, Bruno, por favor. Após quatro anos, o STF concordou com o pedido de lei, lei e acesso à informação. Quatro anos! Um pedido de lei de acesso do UOL pra obter acesso ao código-fonte tribunal. Lei de acesso à informação é obrigação. O UOL diz, além de permitir a inspeção, o tribunal deu aval pra fazer uma análise dos registros de uso do programa. A visita foi agendada e acertada com funcionários do tribunal, mas o STF mudou a decisão menos de 72 horas antes dela ocorrer. Dia depois, o Barroso vetou o acesso. Segundo ele, a análise do código-fonte poderia facilitar a taxa de hackers e será feita no futuro sem data definida. O UOL recorreu da decisão do ministro nos termos da lei de acesso à informação. Técnicos que acompanhariam a reportagem viram problemas na decisão, como o fato de estar baseado em conceitos errados de segurança e a falta de transparência do judiciário. O sistema do STF sorteia qual o ministro vai cuidar de cada processo judicial. Dúvidas sobre o sistema surgiram em 2017, quando o ministro do STF, Edson Paquin, foi sorteado para herdar a relatoria dos processos da Operação Lava Jato, após o acidente aéreo que matou a teoria Zavascki. questionamentos voltaram à tona recentemente, quando o ministro Alexandre de Moraes foi destacado para relatar quase todos os processos ligados a tentativas de golpes de Estado, assim como a investigação em que diz que o ex-juiz Sérgio Moro denunciou a interferência dos governos Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Na primeira decisão, Barroso viu o interesse público. Em 5 de março, Barroso autorizou o UOL a analisar o sistema de distribuição de ações judiciais dos dependentes do STF. E aqui entra uma frase do próprio Barroso. Considerando a necessidade de compatibilizar, de um lado, o interesse público no acesso à informação e o dever de transparência de outro, a imprevisibilidade da distribuição de processo e a segurança dos sistemas informatizados desse tribunal, dou o parcial provimento ao recurso administrativo para franquear ao recorrente o acesso ao referido código fonte nas três dependências desse tribunal, de forma presencial, ficando vedada a cópia do conteúdo para o uso externo. E aí continua a reportagem do UOL, reproduzida no Paulo Figueiredo Show. Em abril, o UOL pediu a reserva de uma sala no Supremo para análise do código fonte de 9 a 13 de setembro, com a presença de quatro pessoas munidas de computadores portáteis. Durante quatro meses, o UOL informou a funcionária do STF, por e-mail, telefone e pessoalmente que levaria especialistas que residem em São Paulo e na Dinamarca. Parabéns, pô. Por isso, havia necessidade de confirmar as datas para comprovar as passagens de avião. Em 5 de julho, os funcionários do STF confirmaram as datas da inspeção com a equipe de quatro pessoas. Não seria possível, contudo, usar computadores portáteis apenas os equipamentos do tribunal. As passagens aéreas foram então compradas. No dia 5 e 6 desse mês, funcionários do tribunal confirmaram a visita do UOL novamente, mas disseram que o período de inspeção seria restrito a dois dias. Três funcionários do STF acompanhariam as visitas dia 9 e 10 na sala de audiência do tribunal. No dia 6, a presidência do STF pediu o nome dos técnicos e os documentos que foram fornecidos. Horas depois, faltando menos de 72 horas para visita, uma funcionária do STF informou que a visita não poderia ser realizada porque as autorizações não estavam dentro do processo administrativo. O UOL formalizou imediatamente um pedido para que isso fosse feito e procurou o próprio presidente do STF para tratar da situação. Dois técnicos que vinham de São Paulo cancelaram suas passagens aéreas. Entre eles, estava o professor de direito do INSPER, Ivar Hartmann, ex-coordenador de projetos supremo em números. Do projeto supremo em números. Ah, o Diego Aranha. Agora entendeu. O professor de ciência de computação Diego Aranha, da Universidade de Arhus, na Dinamarca, já estava a caminho de Brasília e permaneceu na capital federal no período acertado. Ele faz testes e análises nas urnas eletrônicas sem viés político-partidário. Extremamente crítico. No dia 13, a presidência do STF encaminhou uma decisão do Barroso, recuando da sua posição inicial. Ele atribuiu a decisão a ataques cibernéticos contra o tribunal ocorridos em agosto e setembro. Uma das confirmações da visita havia sido feita depois desses ataques. Segundo o UOL. Continua aqui. Barroso citou uma análise encomendada pelo STF em 2018. Nela, porém, a inspeção foi prejudicada. Segundo o Supremo, a Universidade de Brasília afirmou que não houve acesso efetivo aos códigos fontes e comprovantes que integram a solução de distribuição pelos integrantes da equipe da UNB. O UOL pediu uma entrevista com o Barroso após a sua segunda decisão. Por meio da assessoria, o Barroso falou que não falaria com o UOL. E é muito engraçado esse negócio. Porque o Barroso aqui diz no final da reportagem que o acesso ao código-fonte de sistemas informatizados e o eventual conhecimento público da estrutura dos dados do processo judiciais poderiam facilitar gravemente um ataque rec. Mas quando o assunto é urna eletrônica, o discurso é outro. O que ele diz? TSE abre código-fonte de urna eletrônica para as eleições. Ué, quando o assunto é urna não tem problema o código? Que loucura. Será que se tivesse auditoria, a gente descobriria que os processos caem para os amigos quando é um amigo do Supremo? Tem a questão dos escritórios de advocacia, cara. Já pensou se o escritório da mulher do Alexandre de Moraes acontece sorteio e cai com o Alexandre de Moraes? Tem que cair num amigo, né? Por exemplo, todos eles têm lá, não todos, mas quase todos eles têm parentes em escritórios de advocacia. Um dia essa caixa preta vai ser aberta. Posso citar aqui um famoso trecho de uma conversa interceptada entre o ex-senador Romero Jucá e o empresário Sérgio Machado da Transpetro. Lembra disso? Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel Temer, é um acordo, botar o Michel num grande acordo nacional. Sugere Machado. Com o Supremo? Com tudo, afirma Jucá. Com tudo. Aí parava tudo, anuncia Machado. Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Essa é a suprema corte do Brasil. Uma loucura isso, cara. Realmente o STF virou uma várzea mesmo. Eles falam de ataque às instituições. Quem descredibiliza mais a instituição do que isso aqui? Eu tô olhando uma reportagem do UOL, não vem dizer que eu tô atacando instituição, não. Olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às três da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. Eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo Edu Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono coach. Com um compromisso de 50 dólares por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais, e também tem acesso a mim direto, por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade.